Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online. Eu gosto de seus lábios nos pés Me deixa, me abraça, me aperta E na hora certa me fale o que é bom Seu carinho me deixa tão louca E eu vou me entregando aos poucos Ao seu coração Quando chega a hora da despedida Você vai ficando tão atraído E comigo não quer mais falar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Fica pedindo pra me voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu só chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou voltar Eu vou chorar, eu vou voltar, eu vou voltar Pra você não chorar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Comigo não quer mais falar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Ficar pedindo pra me voltar Vou embora sem pegar suas mãos E você chorando no portão Ficar pedindo pra me voltar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar Pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Se você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar E você não voltar, não voltar, não voltar Eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar pra você não chorar Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar Lindo, lindo demais. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, aqui do programa da Andradina, aqui na Amaral TV, não é bom demais? Gente, um boa tarde, bem carinhoso para vocês, tá bom? Olha, hoje aqui nós temos artistas, artistas dos bons, não é bom demais? Mas, daqui a pouquinho eu vou falar o nome deles, né? Beleza, então, quem vai cantar aqui hoje é uma música feita para mim, para Lindinha e para todos os pessoal aqui de São Paulo, não é bom demais, né? Maravilha. É, Juliano dos Tecrados, vocês vão ver que forró gostoso, gente. É, hoje aqui, Juliano dos Tecrados. Também hoje. É, mais gente, né, que vem chegando, tá assim, ó, gente que vai chegar, tem Lindinha, poeta, beija-flor, temos também o Duque, que vai cantar para nós agora, agora, agora mesmo, né? E tem mais cantor chegando, temos também hoje, o Tony Mineiro, não é bom demais? Tudo isso e muito mais hoje, né? É, então eu vou aproveitar e mandar um abraço para já, Tainzinho, né? Maravilha, não é bom demais? Gente, tá na hora, né? Quem vai cantar agora, gente? Cantor? Duque? É isso? Então, vem chegando, menino, a hora vai passando. É, vai enrolando, não dá para mandar outro, não. Então, solta uma música aí para mim. Ó, quem tá, quem vai ligadinho também lá do Paraná? É a Regina, o Cidão, o Gato, né? Também a Isabel, a Isabel aqui em São Paulo, né? Gente, também em Pernambuco, o pessoal da minha família que moram lá em Pernambuco, também temos, lá na minha rua, né? Ah, então eu vou falar. Gente, vocês estão me deixando, deixando eu aqui falando sozinho, né? Pelo amor de Deus. Então, quem vem cantando... Lidinha, vai chegar aqui, vamos falar um pouquinho? Vamos mandar um pouco de abraço para alguém? Vamos, Lidinha, mandar um abraço aqui? Isso. Vamos divulgar aqui, ó, o Duque vai cantar daqui a pouquinho. Oi, gente linda. Oi, Guerreira. Boa tarde. Opa! Tudo bem? Chegamos, estamos chegando, estamos chegando. Cheguei, chegando. É, é. Você viu quantos artistas hoje estão aqui? Hoje está aqui o cantor-compositor Zé Nilson, né? Zé Nilson! É, Lidinha Poeta também já falou, trouxe o Zé Nilson aqui. Zé Nilson, né? O cantor-compositor Zé Nilson. Maravilha. E também, sabe, o Tony Mineiro também, né? Tony Mineiro e a missionária Zizete daqui a pouco vai estar aqui na Maravilha. Tudo isso e muito mais, né? Eu não vou. Hoje, Lidinha Poeta também já falou, está aqui doente do pé. Hoje eu não estou podendo. Ela não quer cantar hoje não, só falar, tá bom? Só falar. Então, vamos mandar um abraço para a Rosa, né? A Rosa, o Silso Leandro, a Iris, né? Rafael, todo esse pessoal maravilhoso que está tomando aquele cafezinho, né? Guerreira, deixa eu aproveitar aqui e mandar um grande abraço com o pessoal que está torcendo aí pelo trabalho da gente. É o Cleitiano Silva, lá no Rio Grande do Norte, lá com o trabalhão, lá divulgando o trabalho da gente, né? Na 3G, né? Na rádio 3G, lá do Rio Grande do Norte. E mandar também um abraço para o Carlos Araújo, lá no Rio Grande do Norte. Os pessoal estão ligados, né, gente? Estão ligadinho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Sabe que nós vamos mandar também um grande abraço bem especial para o Olívio Costa, lá em Santa Catarina. Olívio Costa. Na cidade de Itá. E também, Guerreira, por DJ Renaldo Remix, né? Sim. Lá na Bahia, na cidade de Barreiras, Bahia, né? É em Jataizinho, aquela radialista lá de... É, Briola. Briola, onde nós estivemos lá. Lá na FM, Nova Geração, lá na cidade de Jataizinho. É a FM 109.8, né? É onde toca a música da Andradina, né? E a sua também, não é bom demais? Ah, e o Manoel Fonseca. Andrade da Fonseca, né? Da Fonseca também. Sempre toca na Andradina Guerreira, né? É, mas é puxa saco mesmo, né, Manoel? Puta que pariu. Mas eu puxo também. Só toca a Guerreira também. Vocês são puxa saco um do outro, não toca mais a minha música. O que é isso? Muito obrigado, meu amigo. Não, não, Zé Nilson. O Zé Nilson tá me apoiando aqui. Falou que ele não toca mais a Gordinha Gostosa, o Manoel Andrade. E um abração pro Salgrosso, né? Salgrosso. Gente linda demais, né? Salgrosso. É isso aí. Eu gostaria de falar o nome de todos esses artistas radialistas também, que... Tá sempre junto e misturado. Tá sempre junto aqui com a Andradina, mas eu vou falar pra vocês. Eu tô com a cabecinha assim, eu fico alembrando, alembrando, alembrando na hora... Não, mas não tem importância, não. Você pode esquecer que eu te alembro. Eu alembro a vocês, tá? Vai aí. Esquenta não. E breve nós vamos pescar. Vamos pescar no Paraná? No Paraná. Então vamos. É. Rio Tibagi. Ai, eu quero. E também mandar um abraço, sabe pra quem? Pro Sebastião Barbosa, onde nós te vemos, tô fazendo aquele show maravilhoso. Lá em Mariporã, né? Mariporã. Um abraço, Sebastião Barbosa, da Lindinha Poeta Beija-Flu. Alô, gente linda do meu Brasil. É segredo, né? É segredo. É segredo. Mas o que eu gosto de um... Eu vou falar. É uma pinguinha de alambique lá, que vocês nem sabem o que é a pinga de alambique. Gente, ela entorna todas. É gostoso demais, né? Tá bom, minha querida. Agora chama o cantor. Do quê? Arrocha, menino. Vai chegando, vai chegando. Tudo bem? Tudo bem, Andradina. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a todos aqui do Amaral TV. E o aviãozinho veio direitinho? O avião veio direitinho. Ah, então tá bom, virou lá e não parou. Não furou o pneu nem nada, né? Não, não furou o pneu. Conseguiu, a porteira tava tudo aberta. Foi só chegando e pronto, né? É, então, Andradina, comigo é um prazer estar aqui com você hoje, né? Pela primeira vez solo, né? E já estive aqui com o meu ex-parceiro, que infelizmente Deus o levou, né? Então, eu tô tentando a minha vida solo, agradecendo a oportunidade que você passa pra gente aí, né? Sim. Então, vamos ver o que eu posso fazer pra agradar o povo aqui, né? É, eu quero dizer pra você também que eu tenho a maior satisfação de estar com você, que nós já trabalhamos juntos muitos anos atrás, né? Graças a Deus, né? Só uns 30 anos, né? Não, não é que nós somos velhos, não. Não, não. Nós somos velhos. Velhos de estrada, de shows, né? É verdade, é verdade. Graças a Deus, viajamos muito. Muito. Ou também o seu ex-marido com a gente aí. É, então. A gente tá aqui na estrada, então. Graças a Deus. Vamos cantar, então? Vamos lá. A rocha, menina. Rocha. Lindo, lindo demais. Tu que maravilha. Alguém veio me dizer que você vai embora. É essa? Não. Eu não... Essa... Não. É uma outra, então. Pra outra, pra outra. Deu um pepininho matérico. Lento demais, aqui é o Gui Gui a cores Hoje amanheci tão triste Sentindo uma grande angústia no meu peito Quisera eu que o meu pranto não caísse Mas é impossível, não tem jeito Lento demais, não dá pra segurar É mesmo o martírio, o amor platônico Confesso que pra suportar este sofrimento Precisa mesmo é ter um coração biônico Sei que foi um erro cometido Quando eu entreguei meu coração Tento reverter, mas não consigo Pois o amor é bem maior que a razão É muito difícil amar e não se amar Para o TV, a qualidade que você vê Hoje amanheci tão triste Sentindo uma grande angústia no meu peito Quisera eu que o meu pranto não caísse Mas é impossível, não tem jeito Tento, mas não dá pra segurar É mesmo o martírio, o amor platônico Confesso que pra suportar este sofrimento Precisa mesmo é ter um coração biônico Sei que foi um erro cometido Quando entreguei meu coração Tento reverter, mas não consigo Pois o amor é bem maior que a razão Sei que foi um erro cometido Sei que foi um erro cometido Quando eu entreguei meu coração Sinto reverter, mas não consigo Pois o amor é bem maior que a razão Lindo demais Aqui gente é um Vivi Acores Mais uma música com Duque Amaral TV Amaral TV A qualidade que você vê Lembrança porque não foge de mim Me ajude a arrancar o peito Essa dor Afaste o meu pensamento e o ser Porque vamos reviver Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser brilhoneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Lembra, sai, não volte mais Para acalmar os meus pais Esse dilema de dor Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Tem que ser esse amor Tem que ser esse amor Lembra, sai, é imaginar-te o que é De sangue e dois corações Para afixar Querendo juntos viver sem poder Com outro a ter que viver sem amar Enquanto você lembrar Enquanto você lembrança não foi Esse o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim 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 Amor Lindo demais A teu paixão Nesse peito meu E eu não sei Mais o que fazer Se abro o jogo E te falo de amor Ou caio fora E tento te esquecer Mas quando a luz De querer se acende Vai ser do som De um olhar feio e de ser O coração Dominado Cai E desse amor Fica prisioneiro A gema da mortação Se fosse um bandido Condenado por gostar De um fruto proibido Por desejo Fica louco Brilha e zampado na cara Cada repinho que dá Faz o peito balançar E o coração E o coração dispara Tum, 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 tum Lá se foi mais um Tum, 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 tum Lá se foi mais um Tum, 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 tum Lá se foi mais um Tum, 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 tum Lá se foi mais um Bateu paixão nesse peito meu E eu não sei mais o que fazer Se abro o jogo e te falo de amor Ou cai o fora e tento te esquecer Mas quando a luz do querer te acende Com a sedução do olhar feiticeiro O coração dominado cai E desse amor fica prisioneiro A gema da bolsa sai Como se fosse um bandido Condenado por deixar o corpo dos rios O desejo fica louco Brilha e chancado na casa Cada respiro que dá Faz o peito balançar e o coração dispara Lá se foi mais um Lá se foi mais um Cantou, encantou É ou não é, gente? Obrigado Olha Você sabia que o pessoal está todo suadinho Ali dançando Está todo mundo dançando Até demais do sol Lá do sapato É isso aí Maravilha Cantando no gostoso Eu matei a saudade Ainda não, né? Ainda não Ainda não Eu quero agradecer você pelo carinho E de ter Aceitado o convite De estar aqui junto comigo E eu que agradeço a você A confiança De me convidar Para mim foi um orgulho Eu te conheço há muitos anos já, né? Cantando por aí, né? É, a gente cantava em dupla Agora eu estou tentando Era Duque e Durã, né? Duque e Durã, depois Duque e Havaí Tudo isso e muito mais Eu lembro de todos eles também Até com a Xarope eu cantei A Xarope também, né? Nós somos aquela turminha assim de... Trinta anos atrás, né? É verdade, né? Nós cantávamos lá em Mariporã Por aí, né? Por aí Nessa região toda aí Viajamos também, né? Então passa o teu telefone de contato O meu telefone, quem quiser me fazer um convite Para mim será muito bom, né? É 2231-3701 Esse é o fixo, né? E o celular é 941-0094-57 Liga pra ele Liga, liga, liga Quem quiser ligar, pode ligar Que a gente está lá Ah, sim E o... Aonde você está fazendo o seu... O meu trabalho Trabalho Agora, ultimamente Eu estava numa casa aí Mas houve um desentendimento Eu parei lá, né? Ah, vai voltar depois, né? Agora, amanhã eu vou fazer uma live Com o meu amigo Arisco Da dupla Era Arisco e Silvana Agora Arisco Solo, né? E vai fazer uma live amanhã Eu vou estar com ele Sou convidado também, né? Às 6 horas Lá no céu Vamos cantar no céu amanhã Lá no céu É, né? Na Brasileira Então São meus amigos também Você leva um convite Fala pra eles aqui Na Amaral TV No programa da Andradina Ok Eu falo pra eles Inclusive ele foi lá no Ratinho E teve uma... Foi muito sucesso Teve um êxito muito grande Que a música que ele escreveu Do Minhocão Já está no meio de... Já está indo até para os carnavais agora Sucesso, né? Foi um sucesso, né? Se Deus quiser É, mas eu não fico com inveja não Porque eu fui duas vezes também E trouxe aquele R lá, viu? Eu te vi lá Fiquei muito contente de ver você lá É tão bom quando a gente encontra os amigos, né? Então Não vai embora Porque você vai voltar aqui novamente Daqui a pouquinho, tá bom? Ok Muito obrigada Muito obrigada Um abraço Um abraço Não vai Não vai porque vai voltar Vamos chamar ele Vem aqui nós duas Chamar ele Que essa letrinha aqui está pequenininha Eu estou fazendo assim que nem o... O Ratinho O Ratinho não estou enxergando nada Se ele pode falar também não posso, né? Eita nós Vamos Liga aí Alô Eita, vamos chamar aqui o Zé Nilson Vem aqui, Zé Nilson Vem aqui De muito De muito Que não vem não Aqui eu costumo falar Quem bebe água aqui do Amaral TV Sempre está aqui, né? Bom demais Com certeza No seu programa é a primeira vez Mas eu estive aqui já duas vezes Sim E volte sempre Se Deus quiser Então dia 29 Se Deus quiser eu estarei também aqui Dia 29 E você já está convidado, né? Obrigado Então vamos cantar Vai mandar um abraço para alguém É, vamos cantar Depois eu mando um abraço Olha, primeiro ele vai cantar Depois daqui a pouco o abraço Então arrocha, menino Zé Nilson Todo mundo assim, ó A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora Não tive o calor de ninguém Voce logo por meus braços, esqueça o que aconteceu Eu já estou pagando, um castigo que você me deu Sinto muito a sua falta, nunca deixei de te amar A separação passa foi um erro, eu só tô querendo acertar A minha madrugada é fria, meu bem, a minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora, não tive o calor de ninguém A minha madrugada é fria, meu bem, a minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora, não tive o calor de ninguém Eu sei que eu fui errado, por ter falado assim com você No dia do acontecido, na hora eu falei sem querer Você tem um gênio forte, eu também não fico atrás Vamos tentar esquecer o passado, e dessa vez vamos viver em paz A minha madrugada é fria, meu bem A minha madrugada é fria, meu bem Depois que você foi embora, não tive o calor de ninguém Depois que você foi embora, não tive o calor de ninguém Depois que você foi embora, não tive o calor de ninguém Lindo demais, mais uma música A rocha menino, todo mundo arrojando Morena bonitinha, gostosinha, eu sei que você gosta De me provocar É um jeito que me fascina e me alucina Faz meu coração acelerar Quando você passa na rua Desfila no seminho, ar com chocinho colado E barriga de fora A galera subiu, você olha e sorria Como você adora, adora, adora Num baile por onde vai, você deixa os homens E pilotizado Se vai num baile de funk Ou numa rota de samba Ela dança, remexe, rebola Como você adora, adora, adora Marela desse jeito, não tem jeito Você nunca perde o teu rebolado Num baile por onde vai, você deixa os homens E pilotizado Se vai num baile de funk Ou numa roda de samba Ela dança, remexe, rebola Como você adora, adora, adora Lindo demais! Mais uma música Não pare, não pare não Todo mundo assim, ó É um tal de sai e entra É um tal de entra e sai Na casa da minha vizinha Parece que não tem paz É um tal de sai e entra É um tal de entra e sai Na casa da minha vizinha Parece que não tem paz Meus amigos me chamaram Porém eu não quis ir lá Quem entra naquela casa Outro dia quer voltar Outro dia quer voltar Meus amigos me disseram Que ela é muito carinhosa É bonita e trata bem Quem entra na casa dela Um dia olhei pela janela Tinha mais de dez rapaz Uns entrava pela frente Outros entrava lá por trás Eu falei pra meus amigos Isso é uma sacanagem Isso é uma sacanagem Se tem a porta da frente Por que for entrar por trás É um tal de sai e entra É um tal de entra e sai Na casa da minha vizinha Parece que não tem paz É um tal de sai e entra É um tal de entra e sai Na casa da minha vizinha Parece que não tem paz Meus amigos me disseram Que a vizinha falou Ela diz que é generosa Dá carinho e dá amor Ela diz que não gosta Quem cuida da vida dela Também tem o curioso Fica olhando da janela Ela disse que não mexe Com o marido de ninguém Mas se ele for na casa dela Ela trata ele bem Porque a vida que ela leva Não é segredo pra ninguém Mas tem a sua vizinhança Que anda muito incomodados Com aquele entra e sai Do lado da casa deles Ela disse que não liga Que pra ela tanto faz Se eu fecho a porta da frente Eu abro a porta de trás É um tal de sai e entra É um tal de entra e sai Na casa da minha vizinha Parece que não tem paz É um tal de sai e entra É um tal de entra e sai Na casa da minha vizinha Parece que não tem paz Lindo demais Tem mais música? Tem ou não tem? Não tem? Ah, que pena Que pena Gente, que lindo Cantorô gostoso Né? Você viu o pessoal Dançando aí, né? Então E quem tá ligadinho também É lá Em Jataizinho, Paraná Paraná, né? Nossa Que bacana, né? Chegando longe O programa tá bem Bem longe, né? Também Segipe, Alagoa Também lá na Bahia Onde tá O cantor Juliano que vai cantar Agora Agora Tudo isso é muito mais aqui Não é bom demais? Aqui no programa Dan Andradina Pois é, Andradina Então agora é hora De eu mandar um abraço Pros amigos, né? E não vale não pra ver É, eu vou mandar um abraço Pro meu amigo Lino Silva Também pra meu amigo Luiz Pedro Do rádio lá Expressão Brasil E o Lino Silva Que fica lá na New Life também E toca meu trabalho lá Graças a Deus Muito bem lá Isso E também mandar um abraço Pro meus amigos também Que é o Francisco Pires João Pires O Creginaldo Também O José Creginaldo Que mora aqui na Zona Leste também E pra todos os meus amigos Que é muita gente Não dá pra falar com todo mundo, né? Pode falar A vez é sua Tem Tem meu irmão também Que tá lá na cidade José da Penha Também tá nos assistindo Maravilha É, o Valdeir Também é minha irmã Do Iranete Gente Meu cunhado Jair Meu pai, minha mãe Que é Francisco e Maria Tão tudo ligadinho também No programa Isso aí E também aqui em São Paulo Tem a minha irmã Evilasa Você é da onde? Marcelinho Eu sou natural do Rio Grande do Norte Mas já tô aqui um bom tempo Já tá aqui um bom tempo Um bom tempo, né? Eu já moro na cidade de Barueri Aí, tá vendo? Que maravilha Eu sou de Londrina, Paraná E estou aqui também, né? Com certeza Bastante tempo, né? Ah, esqueci Também Ó, deixa eu esquecer Ó o telefone Chega em casa Não deixa eu entrar Pra minha esposa Bem Nazaré também, né? A sua esposa Nazaré Meus filhos lá em Barueri Que tão lá assistindo o programa aqui também, né? Sim Um abraço também Ah, então eu vou aproveitar Barueri Barueri Então eu vou aproveitar Mandar pro meu filho Pastor Luiz Em Jandira Jandira Não é bom demais? Ah, acabou Olha, e o telefone pra contato Pra você É 963 Fala aí É, ao contrário Fala aí Não, vira, vira aí Vira aí Vira É 9630 959 59573 Aí, tá bom, gente? Vocês ligam pra show, né? Pra contatos, pra show Porque o cara canta, viu? Não é fácil, não Esse aqui é o telefone É Não é o meu, não, né? É o seu Não, o meu não O meu é 959-4193-28 Eu vou mandar matar alguém Tá bom? Mas eu não vou falar quem não Bom, eu tô falando pra contato, gente É 959-11, São Paulo, né? 959-4193-28 Tá vendo aí? Beleza, maravilha É assim mesmo Aqui, gente Aqui é o Viva e a Cores, né? Não é bom demais? Não é o programa Viva assim mesmo Vai um cafezinho aí pra vocês? Ah, então manda pra cá Que nós querem, né? É, opa Então, muito obrigado pelo carinho Não vai embora Porque nós vamos voltar Eu agradeço, Andradino Pela primeira vez que está aqui no seu programa Eu agradeço demais E espero outras vezes estar no seu programa Daí, só Deus Já está convidado, gente Tá bom Ó, eu quero dizer pra vocês Quem quiser se inscrever Não precisa se inscrever É só me ligar no 38590542 E fala com a Andradino Ou com a minha amiga aqui Lindinha poeta beija-flor Gente E se inscreve Vem cantar aqui Muito obrigado, meu amigo Muito obrigado, viu? Não vai embora Fica aí Fica aí que vai voltar novamente Ó, hoje aqui Nós temos ainda também Tomás Silva Cantando aquelas músicas bonitas pra nós Né? É, também Juliano dos Tecrados Temos também Ô, mais xaropes Temos É, pra cantar Encantar Tá atrasadinho um pouquinho Porque, já sabe, né? O metrô é desse jeito mesmo É o Tony Mineiro Tudo isso e muito mais Temos também A Andradina Temos também A lindinha poeta beija-flor E vamos agora de Quem vem cantando diretamente da Bahia A rocha menino Juliano dos Tecrados Todo mundo assim, ó Almeida Almeida Na pisada do velho Lindo demais A lindinha poeta beija-flor A lindinha poeta beija-flor A lindinha poeta beija-flor Fala tudo isto só pra disfarçar Sucessão É só tomar uma cerveja Ela vem procurar o velho Atradinha guerreira Ela foi pra nós aí em São Paulo Apresentadora Amaral TV Tamo junto É amor demais Que essa mulher sente por mim Sei que não é ódio nem um pouquinho Sinto em seus olhos quando eu te vejo É amor demais Fala que não me ama nem vai me amar Fala tudo isto só pra disfarçar Quando ninguém começa a chorar A noite ela vem me procurar Quando ela bebe ela vem me procurar A noite ela vem me procurar Quando ela bebe ela vem me procurar E o nosso telefone para contatos É um sete, cinco, nove, oito, onze, cinco, quarenta É só ligar Manuel da Fonseca Apresentador A TV com o Sair São Paulo Lidinha poeta beija-flor Tamo junto Lindo, lindo demais Juliano dos Tecrados Arrocha, menino E você Diretamente da Bahia Nem pageiro Assim como Juliano Almeida Vamos pegar as novinhas montadas no jumento mesmo Tá valendo, tá valendo Juliano Almeida Juliano Almeida Na pisada do velho Arrocha, land, roubo e camarada Eu não aguento Pega as novinhas montadas no jumento Arrocha, land, roubo e camarada Eu não aguento Arrocha, land, roubo e camarada Eu não aguento Pega as novinhas montadas no jumento No meu jumento eu não gasto gasolina No meu jumento não tem poluição No meu jumento eu ando o dia inteiro No meu jumento não gasto nenhum tostão No meu jumento eu não gasto gasolina No meu jumento não tem poluição No meu jumento eu ando o dia inteiro No meu jumento não gasto nenhum tostão Rai o que lá de rouba em camarão, eu não aguento Pega as novinhas, montado no jumento Pega as novinhas, montado no jumento Alô Zé Milton Alê Ferraz, Fasco, Celeste, São Paulo Um abraço pro Juliano Meiga Vamos pegar as novinhas, mutado no jumento A galera de Barro Alto Aí, Barra do Mendes, aí na região de G6 Xiqui, xiqui, um abraço Alho que lá derrouve, camarão, eu não aguento Pega as novinhas, mutado no jumento Alho que lá derrouve, camarão, eu não aguento Pega as novinhas, mutado no jumento Alho que lá derrouve, camarão, eu não aguento Pega as novinhas, mutado no jumento A do que lá de roubo é camarão eu não aguento Pega a drovinha mudado no jumento No meu jumento eu não gasto gasolina No meu jumento não tem poluição No meu jumento eu ando de emprego Com meu jumento não gasto nem o tostão No meu jumento eu não gasto gasolina No meu jumento não tem poluição Com meu jumento eu ando de emprego No meu jumento não gasto nem o tostão A do que lá de roubo é camarão eu não aguento Pega a novinha, montado no jumento A look lá de roubo é camarão, eu não aguento Pega a novinha, montado no jumento A look lá de roubo é camarão, eu não aguento Pega a novinha, montado no jumento A look lá de roubo é camarão, eu não aguento Pega a novinha, montado no jumento Quero um abraço especial pra toda a galera do Youtube Que divulga a Juliana Almeida Um abraço, um beijo no coração de vocês todos E nosso telefone para contatos é o 7598-115-140. É só ligar. Juliano, Omega, Rocha Menino. Amaral, TV, Tavaia. Juliano Almeida. Juliano Almeida. Na pisada do véio. Eu vou ligar meu paredão. Pai novinha, descer até no chão. Eu vou ligar meu paredão. Pai novinha, descer até no chão. Eu vou ligar meu paredão. Pai novinha, descer até no chão. Eu vou ligar meu paredão. Pai novinha, descer até no chão. Rala, 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 rala um pouquinho no chão. Rala, 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 rala um pouquinho no chão. Rala, rala, rala de frente o paredão. Rala, 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 rala de frente o paredão. Estouro papai, descer até no chão. Eu vou ligar meu paredão. Pai novinha, descer até no chão. Eu vou ligar meu paredão. Pai novinha, descer até no chão. Eu vou ligar meu paredão. E a novinha vai descendo até no chão. Eu vou ligar meu paredão. As novinha vai descendo até no chão. Rala, 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 rala um pouquinho no chão. Estouro papai. A rapaziada em São Paulo. Andravina Guerreiro, apresentadora da Amaral TV. Tamo junto. Vamos descendo até no chão, hein? Lindo demais. Arrasta aí, viminho. Vamos beber, vamos beber. Vamos beber, beber. Sem boteração, viu? Tudo por conta do véio. Estourou mais de 60 pra tocar nos paredões de todo o Brasil. A pisada do véio, viu? Tão me chamando de Matuto. Sou Matuto sim. Eu sou Matuto, Matuto mais foboso. Tão me chamando de Matuto. Sou Matuto sim. Eu sou Matuto, Matuto mais foboso. Todos me chamam de Matuto. Sou Matuto sim. Eu sou Matuto, Matuto, Matuto mais foboso. Tão me chamando de Matuto. Sou Matuto sim. Eu sou Matuto. Eu sou Matuto, Matuto mais foboso. Aonde eu chego, o que tem condição? Cев Veja ou Manu becê-lhe então. Cacha fechada de uísque e revivo Vem a galera beber sem moderação Aonde eu chego, tem condição Se eu vejo, eu mando um bebê de litão Cacha fechada de uísque e revivo Vem a galera beber sem moderação Beba, 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 sem moderação Pode beber, que o véi não liga não Beba, 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 sem moderação Pode beber, que eu pago no cartão Beba, 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 sem moderação Pode beber, que o véi não liga não Beba, 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 sem moderação Pode beber, que o véi paga no cartão Estourou papai É pra tocar nos paredões de som de todo o Brasil Juliano, Juliano Almeida Na pisada do véio E a galera que divulga Juliano Almeida aí no Youtube Um abraço Obrigado pela força Todos me chamam de Matuto Sou Matuto sim Eu sou Matuto, Matuto, mas sou bozo Aonde eu chego que tem confissão Cê vejo eu mando um PC de litão Caixa fechada de uísque e Red Bull Vem a galera beber sem moderação Beba, 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 sem moderação Pode beber, que o véi não liga não Beba, 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 sem moderação Pode beber, que o véi paga no cartão Estouro, estourou papai Estouro papai Juliano Almeida Juliano Almeida Um abração pra você Do pessoal aqui Da Amaral TV E da Andradina E o povo de São Paulo pra você, tá bom? Beijo Beijo menino Sucesso E agora vamos Quem vem cantando pra nós aí Tomás Silva A rocha menino Dá pra você, sua família Falar de José Rico A rocha É como enaltecer a natureza E lembrar de José Rico Que o amanhã será sempre uma certeza Eu sei E lá em cima chegou Mais um inculito Dos campeões Estou falando de José Rico Que deixou pra nós As mais lindas canções Porque fez isto comigo E deixou tão triste O meu sertão O rio que parou de correr O vento que não soplou A natureza toda sentiu O mundo inteiro chorou A alegria foi pro céu A tristeza que ficou Olhando pro horizonte Quanta saudade deixou Olhando pro horizonte Quanta saudade deixou Quanta saudade deixou Eu sei Eu sei que está agora Descansando ao lado do Pai Descansa em paz, companheiro Que sua voz Que sua voz Não calarão jamais Seu canto está na cidade Nos cantos e matagás Seu grito estão megoando Na cidade Na cidade nos pantaná O rio que parou de correr O vento que não soplou A natureza toda sentiu O mundo inteiro O mundo inteiro chorou O mundo inteiro chorou A alegria foi pro céu A tristeza que ficou Olhando pro horizonte Quanta saudade deixou Olhando pro horizonte Olhando pro horizonte Quanta saudade deixou Lindo demais Mais uma música com Toma Silva Lindo, lindo demais Hoje é domingo Que dia mais lindo Porque vou à missa Parar e conversar Prever os amigos E matar a saudade A felicidade E poder encontrar Na segunda-feira Que tudo começa Porque vou em frente Para trabalhar Ao cair da tarde Quando a noite desce Eu volto pra casa Para descansar Na mesma rotina Chega terça-feira Porque nós teremos De continuar Lutando com a vida Chega quarta-feira O meio de semana Acabou de chegar A chuva e o vento Vem na quinta-feira E na sexta-feira Vão comemorar Mas nada é igual Mas tarde de sábado Os bares em aberto Pra comemorar Quanta alegria Estou vendo lá fora Que o fim de semana Acabou de chegar Tô vendo as crianças Correndo na chuva E vejo os meninos Brincando de bola A noite chegou Vem a preocupação Porque amanhã Temos que ir trabalhar E vejo as crianças Indo para a escola Que outra semana Que vai começar A noite chegou Vem a preocupação Porque amanhã Temos que ir trabalhar E vejo as crianças Indo para a escola Que outra semana Que vai começar Lindo demais Vocês acabaram de ouvir É, vocês viram Que música linda Gente, demais É o Tomás Silva, né? É E hoje E hoje tem Muito obrigado Tomás Silva Pela presença Aí, né? Cantarulou Gostoso Pra nós E Nós estamos esperando O próximo Próximo Domingo Que vem Vocês vão estar Aqui juntinho Com a gente Gente Chega de conversa, né? Quem vem cantando Agora Tá abrindo aí Então vou Mandar Essa próxima Música Um abração Sabe pra quem? Pro Cios Parrosa Leandro É, pro Papagaio Né? Tudo isso e muito mais Mas eu vou mandar Um abraço Também pra Viviane Minha grande amiga Também Mastoriane Também A mãe da Viviane E lá na minha rua Também A padaria do Rodrigo Aonde eu vou passar Eu vou tomar um cafezinho Né? E aquele pãezinho Quente Gostoso É pra vocês Viu? Vocês estão tomando Uma cervejinha geladinha Daqui a pouco Eu passo aí, né? É isso aí, gente E também Quem tá Ligadinho também É A Eva A Eva e o Zé Vocês sabem A Eva e o Zé, né? E também lá do Jardim Peri E alto O Pedro Um abraço pra você A Marta Cantinho da Marta Não é bom demais? Aquele caldo verde gostoso, né? É isso aí E quando tiver pronto aí Gente, vamos de musga, né? Vai aprontar Vai aprontar Olha, gente Ele falou que vai aprontar, né? Ele vai aprontar Enquanto apronta Né? Vou mandar pra já Taizinho Paraná E Londrina Olha, breve A gente estará Eu estarei aí Pescando Né? Não é bom demais? No Rio Timbagi É ou não é? Vamos lá ou não vamos, gente? Então vamos mandar pra É um abraço aí Ó, gente Um abraço pra todos vocês São ouvintes Que estão ligadinhos aqui Na Amaral TV No programa da Andradina Aqui Na Amaral TV, né? Aqui tá assim de gente Aqui, tô esperando aí, ó, né? Esperando Pra mandar aquele abração Pra vocês E tem gente pra cantar ainda, hein? Tem gente que ainda tá no metrô Ah, o metrô Acho que furou o pneu Acho que sim E furando o pneu Não dá pra vir É ou não é, gente? Então vocês Ouviram aí O Juliano Diretamente da Bahia Né? Adorei a sua música Foi feito pra mim Feito pra mim, né? Pra mim Pra Pra todos nós aqui Você é o cara Tá bom, menino? É isso aí Solta uma música aí Que eu já tô perdidinha aqui Geraldo Mariques Sensacional Geraldo Marques Lindo Geraldo Marques Tá aqui Acha, menino Você é do Geraldo Marques Aqui Ele é cantor E é compositor Ele é cantor Ele é cantor e compositor E eu não consigo Impulsão Joga milha Puxa o chapéu Eu não consigo ler Porque a letra é muito pequena As músicas Ratinho SBT Alerta Geral Jaqueline O linda Mulher pegadinha Boiola Boiolinha Boiolex Boiolex É boa O que você vai cantar? Vou cantar uma música Fica a sua pessoa Ratinho Você é merecedor É a letra tua? É a letra tua? É o autor e compositor É, faz o velho Vamos ver Obrigado, obrigado Opa 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 Ratinho Sucesso 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 Uma besponha Não sabemos a sua origem Não é necessário saber Muito bom Só sabemos que ele existe Ele fez a sua história Na tela da TV Aí, cabocopá Opa 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 A sua suplicidade Fez brilhar o seu sucesso E a sua qualidade Tem a força Maior Ratinho O seu porta-voz Deste povo que te ama Muito bom Que tanto te ama Na sua ausência Muito bom Ratinho Você é o mensageiro Desse povo tão humilde Tão humilde Ainda bem Que você Existe Muito bem Obrigado A rocha Menino Ai meu Deus do céu É isso aí Meus amigos Minhas amigas Aqui Eu vi minhas cores É assim mesmo Tá pensando o que? Né? A gente fala assim Ah vamos lá Porque é papapá Não, não, não É difícil Aqui pra operar Aqui também não é fácil Né? E mais A gente Conta com a Compreensão De vocês Que você está sempre Aqui ligadinho Na Amaral TV E dando aquela Mandando aquele Abraço Né? Pra nós também Um abraço pra vocês também E é assim Gente Aqui É assim A gente Tá sempre Renovando Sempre Querendo acertar Né? Vamos demais Arrabaixa menino E hoje tem Vai vir cantar Novamente Aqui É o Duque Duque e Andradina Né? Tudo isso e muito mais Quem Então vem Vem pra cá Menino O microfone E vamos fazer Um dedinho de prosa Aqui né gente É Tá tudo pronto Né? Então vamos cantar De novo Né? É Vamos lá Tá ligado É Agora sim Aí agora sim É que eu ainda Não sei mexer com isso É Tô novinho demais Já tá tudo pronto Então Mas vai cantar de novo Eu vou fazer mais uma música Aqui né? Sim Essa música Eu vou falar sobre ela Porque foi pra A gente entrou no estúdio Pra gravar Com o meu parceiro Ele pôs a primeira voz E infelizmente Ele faleceu Antes de nós gravar o disco Né? Então É Eu vou pegar a carona Na voz dele E vou colocar a segunda Bora Então vamos arrochar Arrocha menino Deixa cair Deixa cair Lindo 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 demais É boa É música Boa Nossa senhora aparecida Mãe de bondade De puro amor Nas minhas horas Mais deprimidas Intercedei ao meu favor A ti eu peço Santa mãezinha Guiai meus passos Na minha vida Tire da estrada Os empecilhos Pedras e espinhos Pois sou seu filho Dei minha mão Dei minha mão Oh mãe querida Humildemente Venho aos seus pés A sua bênção Lhe suplicar Trago meu rosto Banhado em pranto Oh mãe me cubra Com o seu manto E para sempre Vem me amparar Nossa senhora aparecida Nossa senhora aparecida Mãe de bondade De puro amor As minhas horas Mais deprimidas Intercedei ao meu favor A ti eu peço Santa mãezinha Guiai meus passos Na minha vida Tire da estrada Os empecilhos Pedras e espinhos Pois sou seu filho Dei minha mão Oh mãe querida Humildemente Venho aos seus pés A sua bênção Lhe suplicar Trago meu rosto Banhado em pranto Oh mãe me cubra Com o seu manto E para sempre Vem me amparar Humildemente Venho aos seus pés A sua bênção Lhe suplicar Trago meu rosto Banhado em pranto Oh mãe me cubra Com o seu manto E para sempre Vem me amparar Chega Andradinha É isso aí Lindo demais É mas é assim mesmo É assim mesmo Lindo demais Essa música eu escrevi Para Nossa Senhora Aparecida Então tudo show Eu abro show E fecho com ela E deu sorte Que ela não quis tocar Aquela hora Para tocar agora Deu sorte Então para quem vai O seu recado E o seu telefone É o meu recado Eu quero mandar um abraço A todos as pessoas Que estão ouvindo A TV Amaral Sem exceção A todos E o meu telefone É o celular É 941009457 E o fixo É que ainda existe É 22313701 Quem quiser falar com a gente Estamos por aí É isso aí Eu mais Eu agradeço a oportunidade Para vocês Agradeço a técnica de som O trabalho que dei também Muito obrigado Provo Amaral Provo Amaral Nosso amigo ali também Está sentadinho O meu amigo Está sentado ali Um abraço a todos Meus amigos Também está ali A nossa Lindinha poeta Beija-flor É isso aí Um abraço a todos Tá bom É isso aí Muito obrigado Não vai embora não Que a gente Vai voltar novamente Para dar aquele tchau Para todo mundo Né gente É o Silça Rosa O Leandro A Jéssica A Iris Rafael E vamos de musga Para eles né É o mais xarope O homem do sapato branco Ainda vai vir Né Está chegando Então a rocha Menino É o mais xarope Lindo, lindo Lindo demais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem se eu não casar este ano Caso no ano que vem Vai, vai, vai Vai, vai, vem Se eu não casar este ano Caso no ano que vem Há mais de quarenta anos Eu e ela estamos juntos Quando fala em casamento Ela muda de assunto Eu mais a minha mulher Combinamos até demais Ela gosta do que eu faço E eu gosto do que ela faz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem se eu não casar este ano Caso no ano que vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem se eu não casar este ano Caso no ano que vem Casamento de hoje em dia Eu já tenho a reparar Casa no sábado A noite e domingo Está separado Matrimônio no cartório Não se cura mais ninguém Seja amante ou casado Tem que dividir o bem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem se eu não casar este ano Caso no ano que vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem se eu não casar este ano Caso no ano que vem Tudo que é dela é meu Tudo que é meu é dela Ela não vive sem eu E eu não vivo sem ela Tudo que é dela é meu Tudo que é meu é dela Ela não vive sem eu E eu não vivo sem ela Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem se eu não casar este ano Caso no ano que vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem se eu não casar este ano Caso no ano que vem Lindo demais Quem é que vai casar este ano? Ela se é rosa mesmo Só ele mesmo, né? Não, o pessoal está casando, viu? Estão casando O pessoal fala assim Ah, mas está cheio de problema por aí Mas o pessoal está casando E aí? Né? Por quê? Mas não tem vida Não é bom demais? Vamos dar um abração Para todos aqueles Que não puderam vir Né? E aqueles que vieram Estar aqui juntinho Com a Andradina Eu só tenho a agradecer Agradecer o pessoal Da Bahia, Sergipe, Alagoa Paraná Arrocha, menino! Lindo demais Todo mundo assim Só pra contradiar Conheço gente Que já passou dos 60 Diz que agora Não aguenta Viver mais na solidão Vai no bailão Fica até de madrugada Procurando namorada Pra curar sua paixão Deixa o velho na moral Deixa o velho na moral Véi tá dormindo sozinho Véi precisa de carinho Deixa o velho na moral Deixa o velho na moral Deixa o velho na moral Véi tá dormindo sozinho Véi precisa de carinho Deixa o velho na moral O velho dorme e acorda assustado Não vê ninguém do lado Pra mó de conversar A meia noite toma água com açúcar O velho tá lelé da cuca Só pensando em namorar Deixa o velho na moral Deixa o velho na moral Véi tá dormindo sozinho Véi precisa de carinho Deixa o velho na moral Deixa o velho na moral Deixa o velho na moral Véi tá dormindo sozinho Véi precisa de carinho Deixa o velho na moral O véio dança cochichando no ouvido Promete ser meu marido, diz que tem ouro guardado E vez em quando elas tocam no assunto Jurando de pé junto que esse véio é casado Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral O véio tá dormindo sozinho, o véio precisa de carinho Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral O véio tá dormindo sozinho, o véio precisa de carinho Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral Vai tá dormindo sozinho, vai, precisa de carinho, deixa o véio na moral Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral Vai tá dormindo sozinho, vai, precisa de carinho, deixa o véio na moral Lindo, lindo demais! Vocês acabaram de assistir aí, ó É o Mais Xarope, né gente? Que bacana, né? O Mais Xarope sempre tá feliz, contente, né? É altos e baixos, mas é uma pessoa maravilhosa esse cantor, né? É cantor, ele faz tanta coisa engraçada, né? Não é bom demais? É isso aí, né? E quero agradecer a ele também, que tá sempre junto com os artistas, né? E agora Andradina É isso aí, pra você, tá bom? E agora Andradina 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 E leva na mesa das minhas amigas e dos meus amigos Andradina E agora Andradina Eu não me encontrar Estava tão sozinha Querendo só conversar Não sei por que tanto orgulho Se somos todos iguais Mas não tem nada não O jeito é me conformar Eu vou colocar minhas malas Tomando cachaça na mesa de um bar Eu vou apogar minhas mágoas Tomando cachaça na mesa de um bar Eu vou apogar minhas mágoas Tomando cachaça na mesa de um bar Eu vou apogar minhas mágoas Tomando cachaça na mesa de um bar Na mesa de um bar tomando cachaça Essa vai pra todos os meus amigos e minhas amigas E vamos se despedindo Vamos se despedindo Indo embora Pra eu dizer pra vocês, sigam com Deus Pra gente vai com Deus também Preciso sorrir, preciso viver Preciso amar sem sofrer Preciso encontrar alguém para mim Que eu possa ouvir dizer que me ama A onda é uma loucura É uma realidade Eu sei que ele não sabe Que eu te amo de verdade Faço papel de falhança Porque eu tive a coragem De falar da minha paixão Eu sinto o meu coração 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 Preciso sorrir, preciso viver Preciso amar sem sofrer Preciso encontrar alguém para mim Que eu possa ouvir dizer que me ama A onda é uma loucura É uma loucura É uma realidade Eu sei que ele não sabe Que eu te amo de verdade Faço papel de falhança Porque eu sinto o meu coração Porque eu não tive a coragem Porque eu não tive a coragem De falar da minha paixão Que eu sinto o meu coração Que eu sinto o meu coração Porque eu não tive a coragem Porque eu não tive a coragem Porque eu não tive a coragem De falar da minha paixão Que eu sinto o meu coração Que eu sinto o meu coração Que eu sinto o meu coração